Olá meus amigos e minhas amigas, eu hoje trago uma dica simples e muito importante para a sua construção, para quem está começando. Gente, para quem está começando legal, é um prumo desse aqui, esse prumo aqui gente, ele é um prumo, você vê que é um prumo reto, não é aquele prumo grossão. Aquele prumo grossão, ele é muito pesado, devido a ele ser reto, ele se torna um pouco pesado, vê que você queira, mas ele tem economia de material, portanto ele vai ser um prumo longo, o prumo quanto mais longo, melhor. Para esse tijolinho, esse prumo aqui, ele tem mais ou menos aqui 8 centímetros, eu passo já para vocês, tem aqui marcado no rótulo, ok, um prumo, ele é 750 gramas, muito bom esse pruminho, porque ele vai pegar bastante espaço aqui no bloquinho, ok, o prumo quanto mais fino e maior, melhor, porque se ele for muito grosso, ele vai pesar muito, e ele sendo fino, ele pesa pouco, então tem a possibilidade, como ele é fininho assim, ele é fino aqui, ele tem a possibilidade de você adquirir um prumo maior, então o prumo um pouco pesado, que nem esse aqui é bom, porque ele não balança muito, você põe um prumo, se o prumo for levinho, ele fica balançando até parar, fica ruim, e o prumo sendo pesado, já fica legal, vou mostrar para vocês aqui como é que vocês tem que fazer, tá bom? Olha só, aí o prumo aqui é legal, porque ele bateu aqui, ele já parou, ok, então é um prumo legal, gente, esse prumo aqui, ele meio luminoso, meio cromado, mas ele vai enferrujar com o tempo, certo? Um pouquinho só, mas é um prumo legal, aqui o muito bom é que ele não tem chumbo dentro, é o próprio peso, ele já vem lacrado, tem uns que vem aberto, às vezes desenrosquia, o chumbo cai, ok, aqueles amarelinhos às vezes tem que pôr chumbo dentro, esse aqui não, ele já vem lacradinho, ele é rosqueado, muito cuidado para se ele cair no chão aqui, isso aqui é plástico, ok, aqui é plástico, então ele pode ser que ele quebre, eu tenho outro que ele quebrou a metade, então gente, uma dica de prumo muito bom, esse prumo aqui é da marca, para você ver, é da marca ramada, mas não importa a marca, o importante é que ele seja nesse formato, tem várias marcas nesse formato, aqui é um prumo novo, o meu eu deixei lá naquele terreno lá, o meu terreno em Ribeirão Preto, e tive que comprar outro, ok, então aqui é muito bom, você quando for pôr o prumo, você começa na primeira fileira, e todo o bloco que você pôs, você é sempre dessa aqui, então você vai para essa, o próximo bloco, mas continua aqui, continua nessa aqui, quando chegar na altura de andando, aí você começa desse aqui, começa do segundo, e todos os blocos vão indo para o segundo, certo? Olha, todos os blocos aqui, você vai caminhando para o segundo, então vai ultiando, tá bom? Então gente, fica aqui essa dica de prumo, peço que vocês abençoem esse canal aí, o canal crescer, para alcançar mais pessoas, tá bom? E gente, não perca aqui a playlist dessa obra aqui, hoje eu vou fazer aqui a marcação, vai estar em outro vídeo, ok? Aqui vai ter vídeo aula para quem está começando aqui, vai ser muito bom, Então você que quer aprender, fica aí com o Zé Maria Lima, se inscreve no canal, que a gente vai tentar passar o máximo de dicas que der, tá bom? Forte abraço, não esquece do seu like, gente, é muito importante, também não esquece de compartilhar no Facebook, no Instagram, com os amigos, para que o canal nos ajude, tá bom? Se puder ajudar, a gente agradece. Um forte abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.